Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu quero mostrar pra vocês o que é um solo ideal, né, pra cultivar, pra poder produzir bem seu alimento e como que é possível você transformar o solo que você tem aí e deixar ele cada vez mais próximo desse solo ideal. Por que é importante a gente pensar no solo? O solo é ele que sustenta a vida na terra, né, é ele que sustenta a produção de alimento, independentemente da escala. Não tem adubação que faça milagre se o seu solo for ruim, não tem defensivo que vá salvar a sua lavoura se o seu solo for ruim, então não tem jeito. A vida na terra, né, das plantas e nossa, ela começa no solo. Então, os grandes produtores eles já falam o que? Em construir um perfil. Então, essa é a dedicação, tem que construir um perfil de solo. A gente aqui de pequena área, agricultura orgânica, a gente fala muito que tem que construir um solo vivo. Os objetivos são os mesmos, tá? A preocupação é a mesma. Então, eu quero mostrar pra vocês o que é isso, né, o que é um solo ideal, quais as características que ele tem que ter e como que você pode começar a implementar isso na sua horta, na sua terra aí agora mesmo. Vamos lá conhecer porque com as mudanças de clima é muito importante a gente pensar nisso, tá? Por isso que tem essa corrida agora atrás da melhoria do solo. É um processo contínuo, é um processo que exige conhecimento e paciência. O conhecimento eu vou dar pra vocês aqui agora, a paciência e o capricho, o cuidado e vocês vão ter que ter aí na sua terra pensando a longo prazo. Vamos começar então. Bom, então essa é uma série sobre solos, né? Então essa é a nossa última aula da série solos. Na primeira aula eu vou mostrar pra vocês como que é formado um solo, depois eu mostrei que os nossos solos aqui no Brasil eles são mais pobres e que tem um mineral que é o alumínio, físico pras raízes, a gente tem que neutralizar o alumínio pra começar a produzir. Mostrei pra vocês que o solo ele tem muitas características, mas uma das mais importantes é a textura do solo. Textura é o que? É a composição do tamanho de partícula, então tem o solo mais argiloso, mais arenoso, textura média. E mostrei pra vocês como fazer um teste, um teste rápido, caseiro, que você não precisa de material, nada, é bem simples pra você diagnosticar aí se o seu solo é mais argiloso, mais arenoso ou textura média. Depois eu mostrei pra vocês também quais são as vantagens e desvantagens da gente ter um solo mais arenoso ou mais argiloso, tá? E agora essa é a aula aqui do solo ideal. Então gente, um solo ideal, primeira coisa que ele tem que ter, ele tem que sustentar a sua produtividade, né? E ele tem que ter boas características físicas, químicas e biológicas. Então eu peguei um perfil de solo, que é como se eu fosse naquele barranco lá e cavasse, deixasse ele bem retinho aqui, pra mostrar pra vocês. Tanto da primeira camadinha aqui, né? Mais superficial, até chegar lá na rocha. Então gente, tem solo que tem uma boa profundidade efetiva, que é onde as raízes elas conseguem se desenvolver. Tem solos que são profundos até chegar na rocha. Então os solos mais profundos, eles têm muita aptidão pra qualquer tipo de cultivo. Por exemplo, se eu quiser fazer uma horta aqui, eu faço. Se eu quiser colocar uma lavoura de soja, milho, eu ponho. Se eu quiser plantar eucalipto, eu coloco, porque a profundidade pra sustentar uma árvore de grande porte, uma floresta, tem essa capacidade, né? As raízes elas vão conseguir se penetrar bem profundamente pra ter sustentação. Agora, tem solos que são bem rasos. Num solo muito raso, eu posso colocar uma floresta? Não. Vai ficar o quê? Um capinho, uma coisa mais, né? Menorzinha, de menor porte. Então, o solo, ele tem aptidão. Tem coisa que a gente consegue mudar, mas a profundidade, por exemplo, a gente não consegue mudar. Se você quer produzir algo de grande... Ah, eu quero fazer uma agrofloresta. Então, se o seu solo é raso, você vai ter dificuldade, tá? Então, isso é uma coisa que é muito difícil a gente transformar. Então, a gente tem que... E já aconteceu casos, tá? Tem gente que... Ah, eu quero fazer... Eu quero plantar eucalipto. Aí vai lá e compra um solo raso. Aí faz o quê com essa terra? Nada, né? Tem que plantar outra coisa ou então vender e comprar em outro lugar, tá bom? Então, as características físicas importantes, quais são? A profundidade. Então, pra gente fazer uma horta, produzir o alimento. Mesmo que seja um solo raso aí de uns 30, 40 centímetros, já é suficiente, tá? Afinal de contas, a gente pode produzir também em vaso. O vaso, ele é raso, né? O vaso aí pelo menos uns 20 centímetros de altura. Outra característica física importante é a drenagem da água. Então, quando vem a chuva ou vem a irrigação, é importante que parte da água fique armazenada no solo e parte, né? O excesso seja bem drenado, pra não causar o encharcamento. E ao mesmo tempo, tem que reter. A função do solo é ser um reservatório, tanto de nutrientes quanto de água pras plantas. E se ele não tem capacidade de reter, como um solo mais arenoso, ele não é tão bom quanto. Fica um pouco mais longe do ideal. Então, o ideal é que ele retenha o suficiente pra manter essa planta hidratada durante o tempo que fica sem receber água e o excesso seja drenado. Esse solo também, ele tem que ser aerado, tem que conter ar, né? Porque as raízes precisam de oxigênio. Sem oxigênio, as raízes morrem, tá? Então, se esse solo encharca, o que acontece? Todos aqueles espaços do solo são preenchidos com água, a água expulsa o ar e então aquele solo fica sem oxigênio. Aí começam a morrer as raízes, os micro-organismos que precisam de oxigênio. Aí começa a criar os micro-organismos que não usam oxigênio pra fazer respiração. É aí que vem aquele cheiro podre, né? O cheiro ruim de terra encharcada. Garantir que tenha uma eração boa, uma drenagem, uma retenção de água boa e uma profundidade efetiva, ok? A parte química. Então, o solo, naturalmente, ele tem a sua fertilidade. Pode ser baixa, pode ser média ou pode ser alta. Um solo ideal, o que é importante? Se ele tiver uma fertilidade natural boa, maravilhoso. Mas não tem solo fértil o suficiente pra gente ficar produzindo, colhendo, produzindo, colhendo de forma intensiva, principalmente hortaliças que a gente faz às vezes 10 cultivos num ano na mesma área. Ou seja, você planta, cole, planta, cole. Cada vez que você cole, você tá pegando os nutrientes que as raízes absorveram, que incorporou naquele material vegetal e tá exportando, você tá retirando. Então, a cada colheita, você tá tirando o nutriente do solo. E se você não repor, esse solo uma hora vai esgotar, por melhor que ele seja, tá? Então, a parte química, o ideal é o quê? O solo tem a capacidade de reter nutrientes. Não importa a forma de adubação que você faça, se você coloca só adubo orgânico, se você coloca adubo mineral, não importa o que, como você coloca. Pra todo tipo de adubação, esse solo tem que ser capaz de reter. Então, tem solo que retém bastante e tem solo que não retém. Então, característica química ideal, se tiver fertilidade natural, bem. Se não tiver, a gente vai fazer essa fertilização, adubação. E ele tem que ser capaz de reter essa adubação, pra gente não perder dinheiro. E a parte biológica? Um solo bom é um solo vivo, tá? Então, tem que ter micro-organismos, líquen, fungo, bactéria, vírus, verme, tem que ter de tudo. Um solo vivo, ele vai ter tanto os micro-organismos bons, quanto os micro-organismos ruins, porém, eles estão em equilíbrio. Quando tem só micro-organismo ruim, só fungo que causa doença, só bactéria que causa doença, é porque tá em desequilíbrio. Quando tá equilibrado, eles vão se controlando ali. Então, ninguém se destaca, porque ele se controla. Se tem alguém se destacando, é porque o meio tá favorecendo aquele tipo de micro-organismo. Se tem um fungo patógeno que tá se destacando, é porque as condições estão ideais pra ele, tá? Então, não pode. Então, a gente tem que deixar um solo equilibrado, pra que ninguém se desponte. Vai todo mundo ali se controlar, tá? E, além disso, muitos adubos que a gente coloca, independentemente, novamente, se é orgânico ou se é convencional, a gente precisa, sim, de micro-organismos pra poder transformar esses nutrientes e deixar numa forma química que a planta consiga absorver, tá? Então, vamos supor, ah, eu faço convencional, eu jogo ureia. A ureia também vai precisar de micro-organismos pra transformar essa ureia, tá? Em moléculas de nitrato ou amônia pra poder a planta absorver, tá bom? E da mesma forma, se eu joguei um esterco, joguei um composto, a raiz da planta, ela não vai comer o composto. Ela vai comer o mineral que tá dentro daquele composto e que precisa ser degradado, mineralizado pelos micro-organismos pra liberar o cálcio, o magnésio, o fósforo, pra poder liberar e aí consumir, tá? Então, no final, toda adubação é química. Agora, a planta, ela vai absorver o mineral, ela não vai absorver o esterco, tá? Então, tem que ter a parte viva. Agora, eu quero explicar pra vocês, mais aprofundado, essa parte física aqui. Porque nessa série a gente conversou muito sobre a parte física. E muitas pessoas viram, né, através do teste, que tem um solo muito arenoso, que tem um solo muito argiloso, que é difícil trabalhar. E agora, eu vou explicar o porquê que tem essa dificuldade e como que a gente vai transformar isso. Olha só. Então, vamos supor que eu peguei um pedacinho assim, ó. Peguei um pedacinho e vou dar um zoom aqui pra vocês enxergarem como que é um solo ideal. Então, um solo ideal, olha só, presta atenção nesse gráfico aqui de baixo, ó. Esse solo ideal aqui, ó, ele vai ter, ó, 50% da parte sólida, aqui é sólido, o ideal que seja assim. E 50% vai ser vazio, vai ser espaço, tá? Dessa parte sólida aqui, o ideal é que 45% da parte sólida seja mineral mesmo, mineral, fruto de decomposição, do intemperismo daquelas rochas, né? E 5% seja material orgânico, matéria orgânica. Isso é o ideal, porque sem matéria orgânica não tem a parte biológica e a gente tem que ter no solo vivo, né? E da parte do vazio, né? Esse vazio, ele é constituído por poros. Então, os poros do solo formam locais vazios. Então, esse vazio, ele pode ser tanto pequenininho, um poro pequenininho, que a gente chama de microporo, quanto um poro maior, que a gente chama de macroporo. Então, veja só, o ideal é que a gente tenha um terço de poros grandes, de macroporos, e dois terços de microporos. Então, veja só. Como são formados esses poros, né? Então, aqui, ó, a gente tem um zoom aqui dessa parte sólida, né? Essa parte sólida, ela é formada por uma composição de partículas. Então, aqui a gente tem partículas grandes, pequenas, médias. Então, a gente pode classificar isso, ó. A partícula grande, a gente chama de areia. Partícula média, a gente chama de silt. Partícula pequenininha, a gente chama de argila. E a menor partícula que tem, a gente chama de matéria orgânica. Então, a junção disso daqui, em proporções, vai dar a textura. Se eu tenho mais partículas grandes, meu solo é mais arenoso. Se eu tenho mais partículas pequenininhas, desse tamanho, meu solo é mais argiloso. E assim sucessivamente, tá? E quando essas partículas, elas se arranjam no solo, entre elas formam espaços, tá vendo? Se as partículas são muito pequenininhas, entre as partículas pequenininhas formam microporos, espaços bem pequenos. E se as partículas são grandes, entre elas formam macroporos, espaços maiores. Então, olha só. Isso vai gerar uma característica importante para a física do solo, que é a porosidade. Então, aqui, ó, eu tenho partículas grandes. Olha essa representação. É como se você imaginasse um pote transparente, onde você coloca um monte de bolinha de pingue-pongue. Você vai encontrar, você vai enxergar aqueles espaços entre as bolinhas, ó. Porque as partículas são grandes. Então, eu tenho grandes espaços aqui. Então, eu tenho muitos espaços grandes. Eu tenho macroporos. Então, um solo arenoso, que tem partículas grandes, muitas partículas grandes em sua composição, e poucas partículas pequenas em sua composição, ele vai ter muitos macroporos, tá? Então, ele vai ter boa drenagem, boa aeração, mas ele não vai reter tanta água, porque os poros grandes, eles não conseguem reter água. Quem que retém água? Os poros pequenininhos, os microporos, porque eles são capazes de fazer um fenômeno chamado capilaridade. Quanto menor o poro, maior a capilaridade dele. Então, ele vai segurar a água. Aquela buchinha que a gente lava a louça, ela não junta a água, ela não segura a água. Por quê? Porque ela é formada por poros bem, bem, bem pequenininhos. Se a gente quer tirar a água dali, a gente tem que apertar por força para expulsar aquela água. Então, quanto menor o poro, maior é a capilaridade, a capacidade dela segurar a água, tá? Isso é formado porque cria uma tensão entre as paredes. Igual a umidade, a umidade nas casas, ela não sobe pela parede? Ela vem pela terra, ela vem subindo. Por quê? Porque a terra, ela tem essa capacidade de capilaridade e a água vai subindo. Depois o tijolo vai subindo a água, né? Aí começa a estourar a parede toda, não é assim? Então, veja só, essa daqui é uma situação de um solo arenoso. Mas ao contrário, quando a gente tem um solo muito argiloso, formado por partículas bem pequenininhas em sua maioria, entre essas partículas, imagina que aqui a gente tem aquele mesmo pote que estava cheio de bolinha de pingue-pongue, e agora a gente encheu de pó de café, a gente não consegue enxergar aqueles espaços que antes a gente via, né? Então, olha só, aqui a gente tem muitos o quê? Poros pequenininhos, espaços pequenininhos, chamados de microporos. Então, isso daqui é um solo que vai reter muita água, porque tem poucos poros pequenininhos. Ao mesmo tempo, você vai ter facilidade para enxergar, porque não tem boa drenagem, não tem poros grandes. Então, o ideal é que o solo tenha dois terços de microporos, poros pequenininhos, e um terço de macroporo. Quando a gente tem um solo mais arenoso, a gente tem mais de um terço, então aqui a gente tem mais de um terço, né, de macroporos. E quando a gente tem um solo muito argiloso, o ideal é dois terços de micro, mas aqui a gente tem mais de dois terços de micro. E como que a gente transforma isso num solo ideal? Existe uma partícula milagrosa. Muitas pessoas me perguntaram quando eu coloquei a última aula no ar, Ah, Mariana, o meu solo é muito argiloso. Então, eu já sei, eu vou pegar areia e vou jogar em cima, vou misturar para aumentar os poros grandes, aumentar as partículas de areia, então eu vou conseguir arrumar a textura através dessa mistura. Olha só, quando se trata de vaso, por exemplo, isso é recomendado mesmo que você faça essa mistura. Então, você vai montar o seu vaso? Ah, eu comprei lá a terra vegetal, a terra preta, vou montar meu vaso. Então, eu coloco um terço de areia e o resto de terra. Então, eu estou colocando meu um terço lá necessário de poros grandes, né? Vou ajudar na drenagem, na aeração. Então, para vaso é muito importante isso. Agora, num canteiro, numa horta de 100 metros quadrados, numa área maior, isso daí fica inviável, tá? Até porque existe essa solução que eu vou dar aqui, que ela vai fazer o mesmo papel da areia, vai melhorar essas características e ainda vai ter outros benefícios a mais. Olha só. Então, mesmo que você tenha o seu canteiro, que você coloque areia no seu canteiro, ou então se ele é arenoso e você coloque uma outra terra em cima, nada vai adiantar porque vai melhorar. Só que, da mesma maneira, você vai ter que fazer o que eu estou falando aqui agora. Você vai ter que fazer as duas coisas de qualquer maneira, tá? Então, olha só. Qual que é essa partícula milagrosa? Eu não falei para vocês que tem a partícula grande, areia, média, silt, a pequena, argila e a pequenininha, que é a matéria orgânica? A matéria orgânica é essa partícula milagrosa. Por quê? Porque a matéria orgânica a gente pode acrescentando ela no solo, aos poucos, através da adubação, através do cultivo, através de cobertura morta. Então, olha só. Aqui, quando você pega esse solo que está dessa maneira aqui, um solo bem arenoso, com grandes poros, e você começa a produzir. Então, ah, eu plantei, quer ver? Ah, eu plantei aqui, ó, um adubo verde para dar uma melhorada. Ou então, eu plantei minha alface, plantei minhas coisas. Estou tendo dificuldade porque seca muito rápido o meu solo, os nutrientes não seguram, né? Mas eu estou plantando. Então, aqui vai ter as raízes, vai ter raízes. Você vai colocar um adubo orgânico aqui, um esterco, um composto. Então, você está acrescentando matéria orgânica nesse solo. Quando você está acrescentando, né? Esse solo vai começar a ficar com matéria orgânica. Então, partículas pequenininhas vão sendo colocadas aqui no solo, né? Principalmente nas primeiras camadas, quando a gente olha o solo nas primeiras camadinhas, fica aquela partinha mais escura, né? A matéria orgânica, ela dá a cor preta no solo. Então, quando ela vai escurecendo o solo, quer dizer que está se acumulando ali. Parte da matéria orgânica decompõe bem rápido, vira CO2 e é volatilizado. Mas parte da matéria orgânica tem mais resistência à degradação e vai se acumulando aqui, ó. Então, ela foi se acumulando aqui, ó. Entre partículas bem, bem, bem pequenininhas formam que tipo de poro? Os microporos. Então, conforme isso vai acumulando, microporos vão sendo formados porque tem aqui partículas pequenas. Então, com isso, eu vou aumentando, né? Eu vou aumentando os meus microporos. Tá? Então, se você tem o seu solo arenoso aí, a melhor forma é você ir aumentando a quantidade de matéria orgânica no seu solo pra poder formar mais microporos. Então, com isso, você começa a deixar ele melhor. E se eu tenho um solo muito argiloso assim, que eu preciso aumentar os macroporos, o que eu faço? Eu coloco também a matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, ela tem uma capacidade que a gente chama de capacidade cimentante. Cimentante vem... o cimento vem de cimentante. O que é o cimento? O cimento, você coloca areia, que é pequenininho, que é assim. Aí você coloca brita, não coloca assim? Coloca água. O cimento, ele vem e não junta tudo numa coisa só. Aqui, ele vai ter a mesma função. Quando a gente vai acumulando a matéria orgânica aqui assim, ó, ela vai formando agregados. Então, olha, esses agregados aqui, ó, é como se a matéria orgânica fosse o cimento. Então, ela vai criar como se fosse uma nova estrutura aqui dentro. Então, essa estrutura, ela vai ser o quê? Matéria orgânica, que ela vai circular, que ela vai cimentando, ela vai agregando as partículas. E aqui, ó, estão as argilas pequenas, tá? Aqui tem as argilas. Então, o que que acontece? Isso daqui vai sendo transformado, ó, em agregados maiores. Então, vai formando vários agregados. Dentro, eles estão recheadinhos aqui de argila. Então, a gente vai ter os microporos aqui dentro, aqui da argila, né? As argilas estão aqui, então aqui vai ter os microporos. E entre esses agregados aqui, ó, a gente tem os macroporos. O que são esses agregados, ó? Olha. Entre esses agregadinhos, vai formando espaços poroso. Olha. Então, por exemplo, isso daqui é um agregado, ó. Dentro dele, ó, tá cheio de argila. Ó, partículas bem, bem pequenininhas que estão caindo. Tá? Então, a matéria orgânica, ela tem essa capacidade. Então, veja. O solo, ele vai ficando com agregados. Vai criando espaços maiores entre eles. Então, aqui você vai aumentando, né? Vai aumentando os macroporos. Então, o solo mais argiloso vai ficando mais leve, melhora a drenagem, melhora a eração. E a matéria orgânica, por você estar adicionando ela ao solo, a parte biológica também vai melhorar. Então, você vai dar mais condições de desenvolver diversidade de micro-organismos. Você vai dar muito mais condição das suas raízes se desenvolverem melhor. Então, a parte biológica também vai estar sendo favorecida, tá? E como que o tamanho dessas partículas tem a ver com a fertilidade? Eu não falei pra vocês que solos que têm partículas menores, assim, seguram mais o adubo? E solos que têm partículas maiores não seguram tanto o adubo? Por que que isso acontece? A gente chama isso de capacidade de troca cationica, que é a capacidade... Chama CTC, né? Abreviação. Eu vou explicar mais ou menos como é que ela funciona isso. Então, veja só. Aqui, ó, a gente tem uma partícula. Os minerais, os nutrientes do solo, eles fazem ligações químicas com as partículas do solo, seja orgânica ou seja mineral, tá? Então, existem sítios de ligação que a gente pode representar assim, ó, por um tracinho. Então, ó, vamos supor que essa partícula... Vamos dar um exemplo. Cada partícula faz duas ligações, tá? Então, existem os sítios de ligação. Então, nesses sítios de ligação, é onde você, por exemplo, ah, eu joguei o calcário, que tem cálcio e magnésio. Então, olha, o cálcio vem aqui, ó, ele se liga nesse sítio de ligação e ele fica ali. A hora que a planta quiser absorver, ela vai lá e é como se fosse um reservatório, uma dispensa que ela vai procurar o alimento dela, tá? Então, vamos supor que esses dois sítios de ligação. Se o meu solo tem partículas grandes e cada partícula, nesse exemplo, faz duas ligações, Então, aqui, ó, nesse exemplo, ele vai ter duas, duas, duas. Então, eu vou jogar cada... Cada sítio vai fazer uma ligação, ó, cálcio, magnésio. Aqui vai pegar outros, outros. Então, vai fazer isso daqui. Essa é a capacidade de troca de cátions desse solo aqui, tá? É isso daqui que é a capacidade dele. Agora, pensa nessa mesma proporção aqui, onde cada partícula faz duas ligações. Então, independentemente do tamanho, o que manda é a superfície. Então, olha, vamos supor que cada um desse daqui faça duas ligações. Olha só. Nem preciso desenhar em todas para vocês verem que a capacidade de troca de cátions, a CTC desse daqui, ó, vai ser muito maior, né? Se eu pegar nesse mesmo espaço, nesse mesmo tamanho aqui, ó, ao invés de ter uma, de ter um monte de argila, olha só, proporcionalmente, a capacidade desse daqui, ó, de reter os nutrientes é muito maior, tá vendo? Então, aqui eu posso jogar uma quantidade de adubo, de fertilizante, de mineral aqui, de nutriente, que vai segurar muito aqui. Aqui não. O solo que não segura muito, eu tenho que parcelar tudo. Então, ao invés de fazer uma adubação, eu tenho que fazer parceladinha em três, em quatro. Aqui não, aqui eu já posso colocar que ele vai segurar também. Porém, aqui tem um problema. Como ele tem essa grande capacidade de retenção, né, então fica tão forte a capacidade dele de reter, que eu falo que ele é o filho pão duro, que você dá pra ele, mas ele não quer dar de volta. Então, na hora que a planta vem aqui e a planta quer absorver, a capacidade dele de retenção é tão forte que, às vezes, a raiz não tem força. Então, a gente tem que aumentar a quantidade de adubo aqui. Se eu jogo 100 gramas, agora eu vou jogar 150, 125, por quê? Quando eu aumento a dose, eu diminuo essa força de retenção, porque eu aumentei a concentração do mineral aqui, tá, do nutriente. Então, também tem essa consequência aí. Então, deu pra entender por que a fertilidade de um solo mais argiloso é sempre maior que a fertilidade de um solo mais arenoso? Agora, pensa, quando eu tô colocando lá a matéria orgânica que é pequenininha, ó, a matéria orgânica é muito pequenininha. Cada coisinha pequenininha dessa vai ter um sítio de ligação, ó. Por isso que ela tem essa capacidade transformadora, que eu chamo ela de partícula mágica. Então, a matéria orgânica aqui, ela aumenta e aumenta drasticamente essa capacidade de troca de cátions aqui, tá vendo? E aqui também, ela vai aumentar aqui também. Ela aumenta em ambas as partes. Pensa só, se essa é uma areia, se essa é uma argila, a matéria orgânica é muito, muito, muito menor que a argila. Então, olha só como que ela aumenta drasticamente a capacidade de troca, a capacidade de retenção desses nutrientes que a gente aduba. Então, isso daqui aumenta muito a eficiência da adubação. Por isso que é muito melhor a gente fazer um bom manejo de matéria orgânica do que a gente ir lá e comprar e jogar lá no solo. Porque não vai ter a melhoria da capacidade de troca, não vai aumentar a parte biológica, melhorar a parte biológica. Então, gente, o segredo é fazer um bom manejo da matéria orgânica. E na próxima aula, esse vai ser o nosso assunto. Eu vou ensinar a vocês como colocar a matéria orgânica no solo. Tchau, tchau! Tchau!